Música Fala, fala pessoal! Seja bem-vindo ao nosso canal a pedido de um de nossos inscritos que deu uma baita sugestão para o nosso canal Ele falou para mim falar meu dia a dia, contar minha história, como eu comecei no Youtube, como eu fiz o canal, porque eu faço o canal, porque eu faço esses vídeos, qual o conteúdo, qual o meu objetivo aqui Então eu quero começar para vocês fazer e contar essa história para vocês passo a passo, dividindo em vídeos, você pode pedir, você pode mandar seu feedback que você acha que eu devo falar nos próximos vídeos E eu posso contar para vocês o que vocês querem saber, eu vou continuar, espero que vocês participem, vamos lá, vou tentar começar essa nova série aqui Falando um pouco, eu não comecei nesse canal, eu comecei bem antes, comecei em 2012 e eu tinha outros canais que agora eu nem tenho mais, algum deles nem existe Alguns tem ainda, mas eu nem posto vídeo mais Esse canal eu comecei em 2015, conforme dá para vocês verem na descrição do canal e o intuito dele não era isso, era outra coisa Eu posso começar essa história, contar para vocês qual era o intuito desse canal, como que era, o que eu queria com esse canal E como começou, não só esse canal, mas como começou a minha trajetória no Youtube, contar minhas dicas, o que eu aprendi em todo esse tempo Também, se você quiser eu posso contar meu dia a dia, como que eu faço para mim gravar, qual que é as minhas ideias, qual que é o meu objetivo para o canal esse ano, os próximos anos Então, o que você acha de eu contar, fazer um feedback, contar a minha história no Youtube para vocês e você participar, quem sabe você pode contar a sua também Falar nos comentários o que você acha que eu devo continuar, o que você acha, quer que eu conte para vocês, eu posso contar a minha história aqui no Youtube Falar meu dia a dia, o que eu pretendo aqui para o nosso canal e eu conto com a sua participação, se você quiser que eu continue com esse vídeo, com essa história, deixe seu like Pessoal, deixe seu like, seu comentário, coloque que sim, fale o que você quer, se você conte minha história no Youtube, se você quer que eu dê algumas dicas para vocês O que eu aprendi, se você quer que eu continue o dia a dia, na gravação, os conteúdos, objetivo do nosso canal, participe Eu quero trazer essa novidade a pedido de um de nossos inscritos, se você gostou e quer que eu traga esses vídeos, participe que a gente vai conversar Eu vou trazer esses vídeos aqui para vocês e posso contar qual que é a minha história aqui no Youtube e no nosso canal Beleza pessoal? É essa a informação, é esse vídeo que eu queria passar para vocês, se você gostou e quer que eu faça, deixe o like Eu vou analisar quantos likes tiver esse vídeo que eu vou fazer sim e vou continuar Eu não vou postar vídeo todos os dias, vou postar um vídeo por semana ou até mais, uns dois por semana Contando um pouco da minha história, também falando o objetivo do nosso canal Se você quiser que eu continue, então deixe seu like, vai depender disso, tá certo pessoal? Muito obrigado a todos, valeu a todos que assistiram o nosso vídeo até aqui E continue apoiando, participando do canal do Mazzucca Tchau 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 Tchau